Muito bem, então, estamos de volta ao nosso segundo bloco do programa de hoje, nosso Saúde e Bem-Estar. E, conforme a gente disse na abertura, a gente agora fala sobre uma pesquisa que tem um resultado que nos deixa de ser surpreendente, curioso, que diz o seguinte, que no ano de 2023, cerca de metade da população brasileira, 50% dos brasileiros aí em torno disso, pretendem reduzir o consumo de carne. Bom, quais são os impactos disso na nossa alimentação, na nossa rotina alimentar, de uma forma geral? Vamos conversar sobre isso com o nutricionista Tiago Cunha, que é especialista em performance, emagrecimento e longevidade. Está aqui conosco. Bem-vindo, Tiago. Tudo bem? Tudo bom, Fernando? Ótimo. Vamos falar sobre isso. Existe uma predisposição das pessoas em reduzir o consumo de carne, mas existem também informações importantes que a carne traz alguns problemas ligados até mesmo ao aumento de câncer, ou seja, tem pesquisa para tudo, tanto no consumo de carne quanto na ausência da carne na nossa rotina alimentar, né? Onde é que você está nessa fila do pão aí, do consumo de carne? Bom, Fernando, eu acho que o melhor local para a gente ficar é no meio termo, né? Eu acho que o que nós temos hoje são sempre caminhos que vão pegando o extremismo. Ou você come somente carne, ou você corta carne. Eu acho que fica perigoso a gente colocar um único alimento como um vilão da nossa dieta. Eu acho que esse que é o ponto complicado. O consumo de carne, ele está muito entranhado, é na cultura brasileira, né? E o que acontece? Hoje, essa pesquisa, por mais que pareça impactante, alguns brasileiros já vêm tentando reduzir o consumo por uma nova filosofia e também temos aí a alta do preço da carne que acaba pesando muito na mesa do brasileiro e aí força essa baixa do consumo. É preciso até ver, né? Se o consumo, a redução é por causa do preço ou por causa de alguma determinação. Mas vamos acreditar que a situação vai melhorar, que a gente vai ter dias melhores e que essa é uma opção mesmo ligada à reeducação alimentar. Então, o que a gente... Vamos considerar. O que a gente perde quando a gente tira a carne da nossa rotina de alimentação? Bom, Fernando, a carne é o único alimento que contém todos os aminoácidos essenciais. O que são esses aminoácidos essenciais? São os aminoácidos que o nosso corpo não consegue sintetizar. A gente só consegue eles através dos alimentos, de que você coloque isso através de um plano alimentar, de uma dieta. Quando você tira a carne, é preciso que você tenha um balanço entre vegetais para que você consiga compor um aporte completo desses aminoácidos que são importantíssimos na parte de produção de músculo, massa magra e a falta deles pode... Ele pode também ocasionar a deficiência de ferro, vitamina D, zinco. Então, quando um paciente vem com uma proposta de um plano vegetariano, vegano, a gente tem que pedir uma série de exames para que seja observado se ele está com algum déficit. Por exemplo, um quadro de anemia, que é bem comum em pacientes que fazem uma dieta restrita de carnes. Sim. Na sua opinião, nós somos carnívoros? Eu acho que nós somos de tudo um pouco, né? Eu acho que o grande problema é cortar totalmente a carne ou cortar totalmente o ovo ou vivemos basicamente de plantas. Eu acho que o que gera esse balanço é que a gente tenha uma dieta equilibrada. Eu acho que esse é o melhor caminho. É, porque é muito curioso a gente pensar assim, porque se a carne é tudo isso que a gente está vendo com tantas propriedades, é interessante imaginar que ela vem do boi, que é vegetariano. O boi é vegetariano. É verdade. Você vê, há pouco tempo atrás, o ovo era um vilão. E agora você tem estudos que dizem que o consumo de dois a três ovos por dia é bem-vindo até no nosso colesterol, pois ele pode aumentar de forma significativa o HDL, que é o nosso colesterol bom. O ovo, ele vem sendo uma solução prática e financeiramente viável frente ao consumo da carne. Sim, sim. Mas com relação à substituição de uma dieta completamente lacto-vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, aí não tem ovo não. Não tem ovo, não tem leite, não tem queijo, não tem manteiga. É, no caso, se ele for completamente vegano, o vegetariano ainda pode ser lácteo, ovo-lácteo. O problema é quando ele é vegano ali, que ele acaba tendo que ficar somente com aporte de vegetais. Aí é o famoso arroz com feijão. Para ele poder compor todos esses aminoácidos, ele vai ter que ter uma gama bem grande de legumes e vegetais. Mas a internet está cheia de exemplos assim, de pessoas que provam por A mais B, atletas, nutricionistas, pesquisadores que fazem uma grande pesquisa para mostrar que, sim, nós não dependemos da carne e a gente pode ter benefícios, mais benefícios do que problemas deixando de comer a carne. Você, como nutricionista, sabe, né? É, a grande verdade é que você hoje, na internet, tem que ter um cuidado muito grande, que tipo é de informação que chega. Ou seja, de onde que vem essa fonte de informação. E quando você fala em estudos, você tem estudos que vão para os dois lados. Acaba que entra uma questão muito de conveniência de acreditar naquilo que você quer. Como eu já disse anteriormente, eu acho que com um equilíbrio, você pode compor uma dieta que pode ter carne ou também ser vegetariano. Existem termos novos, né, com relação ao vegetarianismo, tipo flex vegetarianismo. Você, tipo, só come carne nos finais de semana, né? Coloca ali, ser flexível ali e tenta... Depois tem uma onda também muito importante, que essa até preocupou as grandes indústrias, que você tira a carne da segunda-feira, segunda sem carne. Bom, tudo isso faz parte de um plano alimentar ou de uma proposta, né? É, isso também. Hoje você tem a dieta flexível daquele paciente que está dentro de um plano alimentar restrito e ele tem o famoso dia do lixo. Ele vai lá e estoura aquele número de calorias e torna aquela dieta flexível. Mas isso existe ainda, o dia do lixo? Porque o dia do lixo, até pelo nome, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, Thiago. Olha que coisa estranha, né? Dia do lixo. Onde é que dá o lixo? Quem é o lixo? O lixo seria o fast food, né? Não, não, mas quem é o lixo? Onde é que você coloca? O lixo está onde? O lixo é o lugar que você joga coisas. O lixo é você, né? E aí eu pergunto, se fosse algo dentro de uma razoabilidade, será que você precisaria dessa flexibilidade? Será que se for algo que você possa consumir de forma moderada, de forma consciente, eu acho que é bem-vindo. O grande problema é que você acaba tendo que gerar desculpas e brechas para fazer coisas que talvez não sejam, elas não sejam tão benéficas assim como se fala, né? Tá bom. Dentro da sua opinião, Thiago, como é que entra a carne aí? Qual é o seu plano, já que você é um especialista em emagrecimento, em longevidade? Então, para quem quer viver bem e também viver magrenho, ali o shape legal, como é que está, onde é que está a carne no dia a dia? Olha, você pode ter um balanço entre mesclar o tipo de carne. Você pode fazer o uso do frango, do peixe, não somente a carne vermelha. Eu penso que nas maiores refeições é possível, sim, é você ter o aporte da carne, principalmente é no almoço, e ela vai contribuir de forma positiva no que você precisa do aporte de macronutriente proteína. Então, a gente sabe que dentro de um balanço do prato brasileiro hoje, você tem ali uma distribuição em torno de 50% a 60% de carboidratos, mais ou menos 20% a 30% de proteínas, e de 15% a 30% de gorduras. Então, para você chegar nesses 30% de proteínas, as carnes são muito bem-vindas. Carne todo dia? É possível, é possível que você faça também um dia sem carne, tudo é bem-vindo, se for feito com a ajuda de um profissional, dentro de um balanço, é possível que você faça todo dia. Sim, mas eu estou considerando que é você que vai indicar mesmo, né? Depende do perfil, Fernando. É porque vai variar muito o perfil do paciente. Por exemplo, se você pegar um atleta, acaba que você tem um aporte maior de carne. Você pode chegar até mais ou menos 2,2, 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. Atletas podem viver sem carne? Você recomendaria uma dieta vegetariana para atletas? É possível, hoje você tem alguns atletas que levantam essa bandeira. Um atleta muito famoso que há pouco tempo vem com essa proposta, é o produto de Fórmula 1, Eliud Hamilton, né? Ele é vegetariano? Ele é vegetariano. Ele aderiu há alguns anos. Interessante, né? Um atleta de ponta, né? Um atleta de ponta. Porque a gente vê, está dentro do carro, precisa treinar muito. É um desgaste enorme. A força que você faz contra a gravidade ali em alta velocidade. É impressionante. O treino de pilotos, eu tenho um amigo que trabalha com performance de pilotos. É impressionante o treino de pilotos, principalmente essa parte aqui do peitoral. Então, não tem vida mole para piloto, não, né? Não. Então, se você tem um piloto de alta performance, multicampeão, que nem o Lewis, e ele é vegetariano, sim. É possível. Precisamos considerar. Existe muito uma discussão com relação às mulheres, por causa da deficiência de ferro, por questão ligada à menstruação, né? Ela perde o sangue, e aí ela precisaria da carne. Mas as mulheres vegetarianas dizem que isso pode ser reposto de outras formas. Sim, é por isso que o acompanhamento através de exames é fundamental. Por quê? Um quadro é de anemia, você pode ter um cabelo que cai, uma pele que fica mais quebradiça, uma unha mais quebradiça. Então, você pode notar aí uma deficiência de ferro, uma deficiência na vitamina B12, na vitamina D, o que gera uma baixa de imunidade também. Porém, é possível fazer isso através da suplementação. Sim. E no caso dos veganos, que aí não tem nada ligado à produção animal, né? Então, estou falando que não tem leite, não tem queijo, não tem manteiga, não tem carne. Como é que fica a absorção do cálcio? Tão importante para os ossos? Sim. Eles acabam fazendo através de alguns complexos de suplemento, como a própria proteína vegana, que tem como base o arroz, a ervilha, a soja. É possível que você tenha ela ali enriquecida com cálcio. O arroz com cálcio? Você pode colocar dentro do suplemento alimentar. Ah, não é que o arroz tenha cálcio, coloca lá o suplemento, né? Sim, você tem o suplemento, é como se fosse o whey protein, só que o whey protein é do leite, né? Aí não vai usar. Exatamente. A proteína vegana, ela tem como base soja, ela tem como base ervilha, lentilha, arroz. É possível que você coloque o aporte do cálcio. Agora, e a questão da suplementação e até mesmo a reposição hormonal, como é que você trabalha com isso? Com a expectativa de pessoas que querem ganho de massa magra, tipo, ficar igual você assim. Bom, eu vejo que a melhor forma para que isso possa ser trabalhado é o trabalho multidisciplinar. Um médico junto, onde possa ser feita uma análise desses exames, tendo o déficit, o médico faz a indicação dessa suplementação ou dessa reposição de hormônios, ou o que seja necessário. Sim, sim. Mas você vê isso, vê uma procura maior? Como é que sua clínica trabalha com isso? Olha, hoje a procura, até por conta desses chips da beleza ou dessas reposições hormonais, ela vem aumentando a cada dia. O que eu vejo é que esses tratamentos novos, até como o próprio Ozempic, né, que faz essa promessa de perda de peso, eu fico um pouco ainda receoso porque não temos ainda estudos de longo prazo, né, 5 anos, 10 anos. Então, a gente tem que fazer isso com cautela e ir acompanhando esses casos de perto para ver se isso vai terminar bem. Sim, sim. Com relação à longevidade, qual é, na sua opinião, a receita? Como é que é o trabalho? A receita é uma boa dieta, dormir bem e exercício físico. Se você não tiver esses três pilares, um não pode compensar o outro. Então, não adianta você ter uma dieta perfeita e um sono péssimo. E também, se você não tem um hábito de atividade física constante, um corpo que não se movimenta é um corpo morto, né? Sim. Um carro que não anda, né? Um carro, né? Se o carro não funcionar, ele não vai ter como... Exatamente. A gente precisa colocar em movimento, né? Mesmo que seja uma máquina, e nós somos uma máquina, né? Então, para a gente ter uma consideração aqui do que acontece, dá para a gente viver sem a carne? É possível. É possível. Eu não sei se é bem-vindo, mas é possível. É possível. Eu penso que o melhor caminho, de forma geral, quando a gente fala de uma forma ampla para toda a população, é o bom senso. É que ele busque um profissional, ele tenha uma consciência clara daquilo que ele está fazendo e acompanhamento. Mas quando a pessoa chega para você com a dúvida, o paciente chega lá e ele quer o bom senso da sua parte. Qual é a sua devolutiva? O que você sugere? Olha, Fernando, eu sou um pouco contra a proibição de qualquer alimento. Como eu falei, eu acho que a gente pode estar fazendo uso de qualquer alimento, desde que seja de forma equilibrada. Eu não sou a favor nem da restrição da carne ou do leite, a menos que seja um paciente que tenha algum tipo de comorbidade em cima disso. Sim. Você sabe que você levantou um ponto super interessante, que ainda essa semana, diversos conselhos, sociedades da área ligada à medicina, estão fazendo uma pressão muito grande em cima do CFM, para que haja uma maior regulamentação no uso de hormônios e tratamentos para perda de peso. Acho que a coisa tem que ter um controle um pouco maior, a gente não pode repensar. A grande pergunta que fica é, será que isso é para mim? O ponto é, para quem é e para quando é? Então, esse questionamento vem antes de qualquer premissa de que um alimento não serve. Sim. Beleza. Bom, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Eu queria só terminar aqui fazendo o mitos e verdades. Vamos lá. Antes de te agradecer mais aqui. O mitos e verdades é o seguinte, não olha aqui, senão você vai colar. Desculpa. É, é o seguinte, o mitos e verdades eu falo e você me diz, é mito, é verdade, tá bom? Beleza. Dentro da sua perspectiva médica e clínica e também nutricional, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então. Mitos e verdades. Mitos e verdades de hoje é com o nutricionista especializado em performance, emagrecimento e longevidade, o Tiago Cunha, tá aqui conosco. Tão falando sobre a redução do consumo de carne. Pelo menos essa é a expectativa de cerca de 50% dos brasileiros no ano de 2023. Muita gente pensando, ah, vou reduzir o consumo de carne. Será que isso faz bem ou faz mal? E agora é a hora do mitos e verdades falando sobre isso. Primeira frase é essa, Tiago. A carne é rica em colesterol e gordura saturada. Isso é mito ou isso é verdade? Verdade. Ela é rica em colesterol e em gorduras saturadas. Sim. Bom, e daí? É bom ou ruim? Depende do quanto você vai consumir de carne. É aquela coisa, é igual a cerveja que eu botar você. É bom ou é ruim? O quê? A cerveja. Cerveja? Sim. Você tá me perguntando? Tô. Mas quem pergunta sou eu, mas eu vou te responder. Cerveja é ótima, principalmente se for feita pelo Leandro, nosso diretor aqui. Você conhece? A cerveja dele é maravilhosa. Vou ter que provar. Não faz mal nenhum. Depende da quantidade. Depende da quantidade. Você tá vendo, Leandro? Depende da quantidade. Como é que chama aquela cerveja que a gente tomou no... Lola. Lola? Lola? Maravilhosa. Tiago, a outra questão é essa aqui, olha. A carne causa doença cardíaca e diabetes tipo 2. É mito ou é verdade? Eu vou colocar como um mito porque vai depender do consumo. O consumo é moderado, isso é um mito. Agora, o consumo exacerbado dela, elevado, sim, pode causar. Pode contribuir de forma positiva. É, a gente fez uma pesquisa na época que eu trabalhava lá no Bem-Estar, na TV Globo, uma pesquisa grande, abrangente, que indicava a carne como grande responsável pelo aumento de câncer, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, os gaúchos consomem carne de uma forma muito regular. Todo apartamento, por menor que seja, em Porto Alegre, nas grandes cidades do Rio Grande do Sul, tem uma churrasqueira. Sim, e isso acaba também elevando demais o consumo, né? Então, acho que passa um pouco do ponto. É, é. E aí tinha... Mas quando a gente falava sobre isso, muitas pessoas reclamavam. Mas eu acho que esse... O churrasco é um patrimônio nacional, né? Ainda mais do gaúcho, né? É. Tirar isso do gaúcho, você vai arrumar uma confusão. É complicado. Imagina tirar o torresmo, o pão de queijo de mineiro. Não tem como. O torresmo de barriga também fica difícil, né? O colé de mineiro é o torresmo. É verdade. A gente fala que a Praia do Mineiro é o boteco, né? Já que a gente fala da cerveja, aí vai pitiscando com um torresminho de barriga. Torresminho de barriga. É bom demais. Então, a outra pergunta é exatamente essa. A outra afirmação, né? Você vai me dizer se é mito ou verdade. Carne vermelha causa câncer. Mito ou verdade? Mito. Mito. O câncer, ele é uma multiplicação desordenada ou mal feita de células. Então, acho que como qualquer alimento, se ele for consumido como o próprio açúcar, de forma elevada, ele pode contribuir. Mas ele ser taxado como um alimento único que levaria a um quadro oncológico, mito. Tá bom. O consumo de carne faz mal para os ossos. Mito ou verdade? Mito. A carne, ela pode contribuir de forma positiva, porque ela é rica em vitamina D, em ferro. E a deficiência de ambos causaria um efeito negativo para os ossos. É. A carne não tem o cálcio. Sim, mas ele não é o único componente ali dentro dessa junção que pode causar um efeito deletério para os ossos. Tá bom. É outra questão, olha só. De uma forma geral, nós, humanos, não precisamos de carne. É mito ou verdade? De certa forma, é verdade. É possível uma dieta sem que tenha o aporte de carne. É aquilo que eu te falei. O boi é vegetariano. Curioso isso. O boi, dá um bife para o boi, ele não vai comer. É, se você pensar no chocolate, ele também acaba sendo um vegetal, né? É do cacau, é da árvore, é um vegetal. O chocolate, então, está liberado. É, o chocolate está liberado, lógico. Não, é um ponto de atenção. O açúcar, o açúcar também não é tão bom e o açúcar está dentro da dieta vegetariana. Exatamente, então, é aquilo que a gente fala sobre o remédio e o veneno, né? A dosagem que nos mata ou que nos cura. É muito interessante. Isso aí, eu acho que essa é a mensagem do programa de hoje. Não tem uma determinação. A gente pode comer carne, pode comer frutas, legumes, enfim, né? Com consciência, tudo é possível. É, essa discussão é muito ampla, muito ampla. Não tem um ponto final, na verdade, ela tem reticências, né? Não tem nenhuma questão fechada com relação a isso, né? Sim, e o quanto mais é de estudos que nós chegamos sobre isso, maior vai ser a nossa capacidade de poder abordar aquilo que seja melhor. Porque falam muito, por exemplo, da nossa arcada dentária, que ela não é feita, ela não tem a constituição de um animal carnívoro. Ela não tem. É, esse ponto é interessante, é que nem quando se fala muito sobre resgatarmos os nossos ancestrais, né? Se você pegar, na época do Homem das Cavernas, você não tinha o plantio, né? Então, ele vivia basicamente de carne. Caçador-coletor. Exatamente. E você, teoricamente, teria um balanço calórico negativo ou alimiar, se não teria um quadro de obesidade, que é uma grande pandemia mundial. Sim, não só da obesidade, mas de obesidade. Diabetes. Diabetes e obesidade. Meu querido Tiago, muito obrigado. Obrigado a você, Fernando. Valeu boa sorte para você. Obrigado, viu? Carioca e Minas Gerais. Está gostando de IBH? Está sendo bem tratado aqui? Muitíssimo bem tratado. Tanto sou que casei com uma mineira, né? Muito bem. Aí é a melhor escolha. Muito bem. Obrigado. Seja muito bem-vindo a Belo Horizonte e sempre bem-vindo aqui ao nosso canal Viver Brasil. Obrigado, senhor. Valeu. A gente fica por aqui. Ficamos por aqui. Mas também agradecendo a sua companhia e deixando aí o nosso WhatsApp para você mandar sugestões de tema para o nosso programa. É o 3199-791-5990. Até a próxima. Saúde! Saúde! Saúde!